Olá pessoal, eu sou Nelson Guerra, aqui do Quintal Verde TV. Vamos fixar assim que fica mais bonito, né? TV. Agora nós vamos falar aqui da Big Head. Nós fizemos essa poda aí, parece que foi dia 15 ou 16 de agosto. São duas semanas, 16 dias, duas semanas. E vamos ver como é que está o andamento da roseta principal. A Big Head, como é que está bonitona, ó. Pegou uma chuvinha hoje, recebeu nitrogênio. Essas folhinhas aqui, ó, que ficam meio amareladas, após a poda da roseta, ela fica, porque antes de formar o sistema radicular, a planta fica puxando proteínas das folhas que estão mais na base. Se demora mais para emitir radiculares, ela perde uma, duas folhas. Aqui como nós estávamos dando uma irrigada nela com água oxigenada, e água normal, né, água oxigenada, sempre lembrando, duas colheres de sopa para um litro de água. Aí você põe no seu borrifador e... dá uma arribada nela. Então, como nós estamos fazendo com água oxigenada, ela perdeu somente uma folha. Está solta, serviu para alimentar a planta e ela formou-se o sistema radicular. Vamos ver como é que está o sistema radicular dela? Olha aí. Já está formando o sistema radicular. Na hora de tirar aqui, ela abortou mais duas folhas. E tem mais uma aqui, mas eu não vou tirar agora. Essa daqui que já, como saiu, serviram para alimentar essa daqui. Essa daqui, como não saiu, nós vamos deixá-la aqui por mais um tempo até a planta expulsar, chegar a vez dela. Então, o andamento da Big Red está bom. Vamos ver. O tronquinho, não sei se vocês se recordam, esse daqui foi no vídeo 49. É, o vídeo 49. Eu vou deixar o link na descrição. Ou se der para colocar aqui na tela final, eu coloco. Como o toco dela ficou muito rente, depois vocês entram no vídeo lá. Foi o vídeo 49. Vocês dão uma olhada lá, como foi feito. Ela estava com muito pouca, muito pouca folha, né? Embora eu tenha tirado algumas aqui também. E ficou muito rente. Não deixa rente assim, não. Quando você for deixar o toquinho, você deixa com uma ou duas folhas para continuar a fotossíntese. Pega a parte de cima, também tira mais algumas folhas ali para deixar o sistema radicular desenvolver da roseta. Aqui eu creio que vai haver brutações aqui. Com esse início de chuva agora, vem chegando os nitrogênios, né? A gema está estumecida. É provável que ela imita aqui. E vamos ver as folhas. Embora 16 dias, seja... Nós estamos ainda no período de inverno ainda. O sol não está tão intenso, né? nas plantas. Houve perca de algumas. Geralmente, se daqui, ou a folha estava meio desidratada já, ou na hora de retirar ela, perdemos a gema de brutação. Das duas, uma. Porque não tem nada que pode interferir no seu... Aqui tem uma que está meio amarelada, ó. Pode ser o mesmo problema. Vamos descobrir um aqui. Olha aí. 16 dias. Ela já está impulsionando o seu sistema radicular. Então, da Big Red, nós já temos lá a cabeça. Temos mais uma. Vamos ver depois aqui o que brotam, né? E nós vamos criando exemplares. Embora esses não estarão disponíveis de imediato, né? Porque eu vou ter que fazer umas três, quatro matrizes para poder ter... ter variedades, ter unidades para poder dispor ao público, né? Se não, você põe duas lá. O que viu primeiro, compra, e depois o outro fala assim, mas não tinha aqui. Então, eu vou deixar uns quatro, umas quatro matrizes para produzir. Isso vai para o ano que vem. desse lado aqui tem duas folhinhas da Equador, embora nós não vamos falar dela aqui agora, porque não está nesse bloco, mas elas estavam juntas. foi feito no mesmo dia, né? E assim, nossa Big Head foi feito... foi no vídeo 106. Não. Muito. Nós estamos no vídeo 100 agora. Foi no vídeo 49. Estou lendo aqui. Vídeo 49. E vocês entram lá no... Entram lá no canal. Já estão no canal. É só clicar no perfil. Vai abrir os vídeos. Você procura o vídeo 49 lá. Nós estamos falando sobre a Big Head de tudo o procedimento que nós fizemos com ela. Ok? Confere lá. Se você comprar uma plantinha, você faz o procedimento correto. Eu vou fazer um desafio para você. Você vai comprar uma planta. Vai fazer todos os procedimentos que eu estou ensinando. Ok? Dentro de dois meses, eu compro ela pelo dobro do preço que você pagou. Se você não quiser fazer mais. Depois você fez a borda. Reproduziu as folhinhas. O tronco. Quero ver se você desiste. Não vai desistir. Isso vira um hobby. Um hobby assim é maneiro. Você vai fazer um hobby de escalar a Pedra da Gávea no lado mais ingrime lá. Um hobby de escalar o Monte Everest. Vamos mexer com plantinha. Assim, sossegado, sentado. Tomando água, tomando café. Calor, uma camisa de manga. Tá ok? Se você tem um hobby, esse aqui pode ser um ou outro. Não vai te dispor tempo nenhum. Se você tiver dez plantas, o máximo que vai te consumir é meia hora por semana. Olha lá. Porque para você aguardar dez plantas, é dois minutos. Cada dois dias. final de uma semana, você vai gastar quanto? Seis, sete minutos. E quando você for fazer algumas interferências nela, você vai gastar uns dez minutos e pronto, acabou. Aí você vai ver que hobby é legal. Você vai virar um botânico, só que amador. Amador. Não é profissional, não. Nem eu sou profissional. Eu sigo uns profissionais aí. Tem o Aquaponia Mineira. Você entra lá, o cara é formado, é biólogo. Ele ensina algumas coisas. Tem uma hortinha na casa dele, se distrai lá, posta vídeo. É um passatempo. Melhor do que ficar aí na TV, vendo essas tretas todas aí, não leva a nada. Ok? Tá feito o desafio, hein? Compra lá, faz as podas, e vamos ver se você desiste dela depois de dois meses. Ok? Forte abraço. Eu sou o Nelson Guerra, do canal Quintal Verde, aqui em Álvares Machado. Vamos pra mais um link. Subindo tudo, competindo com tudo, com até canal aí. Quintal Verde TV. Se você curtiu o nome Quintal Verde TV, deixa um joinha aí, vamos ver. Que eu vi quantos joinha tem. Valeu! Tchau. Tchau.